Olá galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Camargo de Camargo do canal João Mais Escada Já tem mais de 20 dias que nós fizemos duas escadas aqui em Plenautina Hoje nós voltamos aqui para retirar as madeiras e dar uma organizada no espaço Eu vou mostrar algumas imagens para vocês Não esquece de deixar aquele like e não é inscrito e se inscreva no canal E sempre que você eu vou estar postando coisa nova aí no canal Entrou no imóvel Aqui a porta principal Garagem E aqui vai dar de frente com a escada Aqui o diferencial dessa escada É uma parte é viga central Uma parte fica toda em balanço Tem uma viga dentro da parede E essa outra parte tem esse detalhe Degrar um para um lado, um para o outro E esse primeiro Tende com um patamar grande Com essa borda Aqui Deixei o espaço para colocar a fita de wedge Vai dar aquela sensação de todo flutuante Aqui é uma escada que ficou com uma Despesar de 17,5 O 27 Olha só isso Olha só isso O resultado saiu igual A gente tinha Projetado Vocês que acompanham Acompanhou aí a A construção dessa escada Viu algumas As etapas As etapas construtivas E aqui está o resultado final Olha só que o concreto ficou bem Bem acabado Tem uma viga de 50 Dentro da parede Tem uma viga de 50 Vou gravar Vou gravar a espessura de 9 cm Vou gravar a espessura de 9 cm Dá uma agro de 98 cm Aqui, esse último aqui tem um formato de um leque, mas acompanhando o desenho aqui dessa área. Aqui, esse vão, ele não é no esquadro. Começa com 1,75, esse meio aqui dá uns 2,50 e lá mais na frente dá um pouco mais. Ele não é no esquadro. Então, aquele último ficou no formato de um leque. Olha só, rolou o cliente, o sujeito pediu, pegar para um lado, para o outro, dando esse efeito bacana. E a próxima escada, segunda escada, nessa parte superior. Aqui, a princípio, não era nem projetado para a escada e o cliente resolveu utilizar para a área de cima, que eu tinha deixado em espaço menor. Aí, eu sugeria retirar o pedaço de baixo, para conseguir colocar uma escada, uma escada confortável nesse espaço. Aqui, as coisas... Faz a cada... É, tanto esse pavimento como o de baixo, é 3,50 de pé direito. Nós conseguimos deixar as escadas, as duas escadas com a pisada de 27 ou 17,5. Olha só como ficou o leque. Olha. Quem olhar aqui de lado, vê esse detalhe. Canto do leque, subindo esse detalhe. Quem olhar de frente, é para ver também... Aqui, tem um trabalho concreto com a espessura de 10 cm. Quem olhar aqui de frente, vê também o detalhe de 10 cm subindo. Olha. Novamente. Aqui de frente. De lado. Ops. Em cima, a mesma coisa. Olha. Nesse sentido, vê o detalhe de 10 cm subindo. Vamos... Quem vai subindo também, vê os 10 cm. Mesma coisa. Já demos desconto do contrapisse. Vai ser feito o contrapisse. Mas o leque ficou bem... Bem confortável. Olha. Eu avancei um pouquinho do meio. Aqui, ó. Mesmo assim, cabe confortavelmente o pé, ó. Ó. O meio está mais ou menos nessa posição. Aqui, ó. Aqui é um espaço. 96 por 96. É dividido em 3 veques. Vou mostrar esse ângulo aqui de cima. Olha só. O encontro desse... Pessoal, não esquece de deixar aqui o like. Ativa o sininho de notificação. Você já ativa o sininho de notificação. Qualquer vídeo que eu postar, o YouTube avisa vocês. Qualquer dúvida, sugestões, deixe nos comentários. Vou mostrar mais uma vez. Assim, lá embaixo eu fiz alguns desenhos. Eu vou mostrar para vocês. Para a gente dar uma comparada com o desenho e com a escada depois de pronto. Olha só. Projeto. Olha só. Isso aqui é a parte superior. A visão de cima. A visão do veca. A parte de baixo. Olha ela completa. E essa... E aqui está o projeto dessa escada. O desenho. A escada. Vou distanciar mais um pouco. O antes. O antes. O antes. E... O depois. Concluída toda a concretagem. Pessoal. Espera um prazo. Tudo que a gente... Acredita em Deus. Pessoal. Consegui. E coloque em prática. Tudo que a mente humana... É capaz de visualizar. A gente consegue executar. Tudo. Tudo. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Coloque. Primeiro Deus. Um abraço de todos com Deus. E atitude. A gente consegue fazer qualquer coisa. Vou encerrar essa transmissão por aqui. Espero que tenha gostado. Um abraço de perto. Um abraço. Um abraço de SerköAL. Um abraço de mais amarem.